Fala galera do Eu Compartilho, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Saudade da gente, né? Então galera, hoje eu decidi não fazer live, mas sim gravar essa edição especial do Leon E vou deixar as lives para os próximos vídeos aí, mas quando tiver um público mais fiel Que na hora que a gente for fazer a live, está lá para conversar com a gente Então eu decidi gravar essa parte 2 ou parte final, se eu concluir ainda hoje Vamos lá então, nós paramos no save 12 Lembrando galera que o Resident Evil é toda quinta, ok? Vai ser toda quinta aí, a partir das 16h30 Hoje a gente começou um pouquinho tarde, né? Mas, está valendo, né? Vou aqui pelo último estado que eu deixei Aí eu já deixei 100% né? Vou lá, deixa eu ver se eu peguei alguma coisa aqui Deixei para trás, né? Acho que não, acho que eu já peguei tudo Mas, vai vir outros jogos, ok? Vai vir outros jogos aí Eu vim dali, não foi? Eu vim daqui Eu vim daqui É, eu vim daqui Eu vou pra ali Esqueci o nome, né? Lembrando vocês que haverá outros jogos aí Nos decorrer da semana, ok? E a galera aí que puder me acompanhar e tal E ficar atento aí, né? E ativar a notificação aí Do eu compartilho Como eu falei para vocês Muita coisa ainda vai vir E... E... Deixar aí nos comentários O próximo jogo Se vocês querem ver também, né? Vai ter a sexta aleatória aí Do eu compartilho, ok? Toda sexta vai ter um jogo aleatório Ok Ah, agora eu iri para filmar O que é isso aí? O que é isso aí? ai vocês deixem ai no comentário galera qual jogo que vocês querem ver pode ser de qualquer plataforma pode ser de... ai sacama zerou bem na hora lembrando galera que a gente também ta nas plataformas nas outras plataformas de video como tik tok kawaii ok se puder dar um apoio pra gente lá também a gente também ta disponível lá e compartilha ai galera compartilha os videos ai comenta beleza deixa um like ai deixa vários likes né nunca vim por aqui é a primeira vez que eu vim por aqui ó tchau ae ae Ah, esse aqui é o delegado, né? Tô voltando aqui então, porque aquela porta vai estar lá na sala dele, né? Lembrando galera que essa... Essa edição aqui é a edição especial do Resident, tá? É a sequência que a gente zera com a Claire. A gente finaliza o disco da Claire, depois a gente finaliza o disco do Rion. E aí tem essa versão especial dele, que é a versão de cena, né? Dos cutscenes. A menina já passou por aqui, e não tô voltando. Tem que buscar alguma coisa aqui? Deixa eu ver... Não, acho que eu não tenho nada pra buscar aqui. Não, acho que eu não tenho nada pra buscar não. Acho que eu tenho que descer lá mesmo, por onde eu vim. Não, acho que eu não tenho nada pra buscar. Não, acho que eu não tenho nada pra buscar aqui. Não, acho que eu não tenho nada pra buscar aqui. Será que ele tem a chave lá daquela porta vermelha? Não, acho que eu não tenho nada pra buscar. Oh, peguei uma serra. Oh, então Isso aqui é a parte da Claire, né, que ela desce aqui e a garotinha cai ali pelo ralo. Tem que descer lá de novo, né, olha essa porta aqui, parece que a porta está fechada, não, tem que descer. E por aqui agora? Não, não tem que descer. Uma chave especial, onde é que essa chave vai dar, vai naquela sala lá, voltar para saber. Deixa eu ver se é aqui, se é uma chave especial, ela vai abrir alguma coisa. Não abriu, pode saber. Galera, compartilha aí, comenta, deixa o like aí galera, pode bombardear aí esse... Não bombardear não né, que o YouTube não gosta. Mas, lasca o dedo aí nesse like galera, ajuda a gente aí, ok? Fortalece aí nosso canal. Nosso canal é como qualquer outro canal de jogo, ok? A gente tá aqui só para trazer game, beleza? Vai ter outros assuntos, mas... Os outros assuntos também é sobre games, séries, ok? Futuramente aí, se tudo der certo, a gente também vai trazer nossos podcasts aí, como mostra né? Eu compartilho podcast. Hoje vídeos atrás atrás, vamos às vezes te dar o teste inteiro, ok? Tinha aqui, olha, vamos lá.. prende o teste! Estamos lá em casa, vamos lá para tentar voltar pra mim, ok? Não tem nada aqui. Tem nada aqui fora. Obre uma porta. Tem uma coisinha ali, hein? Aí, ó. Aí ia passar despercebido, né? E aí. Fico por aí em mim, né? Feio, né? Ficou. Ai, mano. Isso aqui. Ai, mano. Opa. Tem um bom coelha espalha aqui. É, deslocamento de água. Eu sei que isso aqui não é aqui. É que dá, né? Vou descer então. Galera, acompanha a gente no Telegram também. A gente sempre deixa o link na descrição aí. Chega lá. Chega lá no Telegram. Né? Que... Às vezes pode rolar grava... É... Rolar só gravações. Aí a galera que quiser fazer parte no Telegram. Pra conversar com a gente durante as gravações. Já ajuda bastante aí. A... Nosso canal. Nossa comunidade crescer, né? Tem. E a outra ali. Não sai do lado não. Tem. Tem. aqui. Tem. 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 Olha o que eu acho. Vou dar uma restaurada aqui. E aí galera, o que vocês estão gostando aí, vocês estão achando legal do Resident Evil aí, dessa versão do Cutscene, deixa aí nos comentários aí galera, comenta aí, apoia a gente aí. Não sei se eu vou pegar uma. Ah, volto agora e vou pegar outra. Aqui eu tenho que subir. Bom, aqui é a cena do jacaré, né? Se não mudar, é a cena do jacaré. Acho que é assim ainda, uma cocô do jacaré. Enorme. É que ele já entrou. Ada! Não tem espaço. Não tem espaço. Leon, esse cara é típico de Leon. Ficou na frente da mulher, vai querer até vomitar agora. Esses são dois que eu lhe dou. Não imagine. Eu só encontrei. John está morto. O que? Não se preocupe. Vamos sair daqui. O melhor, o melhor. Olha aí, um esquema novo. Vamos lá. Tem muita coisa que eu não vou conseguir pegar aqui não. Porque... Onde é que eu vou deixar esses itens? É, tem um segredo aqui. Como é que eu vou pegar esse medalhão? Eu tenho que tomar a coisa lá. Não devia nem ter pego, ó. Vamos lá. Se tiver cheio, não toma não. Se tiver cheio, não toma não. É, tá bom. Como é que eu libero ali o... Tem uma coisa ali pra não dar a volta toda. A máquina de regulação... ...lanificada. A máquina de regulação... ...nafim... 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 Entendi, regulador de vento, você deve parar a rotação Não sei, acho que tinha que ter alguma peça ali, não tem? Deixa eu ver, pera aí, pera aí, eita! Olha só, legal, sabia não, eu sabia que parava, mas eu achei que tinha que ter uma peça específica Agora aqui a gente vai dar o pulo do gato, bora Precisa dar a volta Corre, os insetinhos, corre Ah, não tem aqui Ah, não tem aqui Ah, não tem aqui Vai para cá Ok, ta aqui Eita, corre Eita Corre Eita Eita Vem eita Vem eita Vem eita Vem eita Vem eita Vai para cá Vai para cá Vem eita Vem eita Sobe, sobe, sobe Sobe ainda! Se aproveitando das mulheres Tira ainda! Muito bem, garota! Por isso que a gente não sabe, né? O teu maior fome Vai! Eita! Aí, garota! Eita! Tuve! Eita! 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 Enquanto eu vou, todo mundo, né? Vai! Eita! Eita! Vamos, Eita! Acho que agora limpou. Eita! Acho que tem mais um, Eita! Bora aí. Vai lá, sabe? Bora aí. Eita, eu senti um. Coisa pra ela, dá like pra ela. Vindo, 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 deixa. Eita, atira pra cima. Caramba. Vai, Eita. Vem, 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 por aqui, vem, por aqui. Vindo, vem, vem. Vem, vem, sobe, 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 sobe. Aqui. Vamos nos organizar aqui. Tem uma erbazinha aqui, eu vou te dar. Vem cá. Tem espaço pra alguma coisa. Vem cá ele. Vamos arranjar uma erbazinha aqui, vem. Aí, ó. Acho que tem como dar pra ela. Vem, não. Como é que eu dou coisa pra ela. Então, mais ou menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem essas aranha aí. Vambora. Tá. E a gente vai ter que voltar lá, ver essa cena aqui, vamos voltar, vamos. A gente vai ter que ir atrás, vamos lá, vamos lá. Fica da mãe? Com certeza que não tem mais nada aí Não é possível de live 1 1 1 2 2 1 2 1 1 Vamos lá. 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 Partiu o delegado. Vamos lá. 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 Vem. Eita. Cuidado. velho. Tudo bem. Garota. Vambora? Por aqui que a gente sai? É por aqui, né? Por aqui que a gente sai? Por aqui, né? Esqueci! Ah, é por aqui! Aqui, mulher! Parece que não sabe o caminho! Tem uma galera aqui, ó! Eita que a bicha para nos braços! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Por aqui ainda! Tem alguém acortado ali! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos lá Leon, resolver esse problema, mano a mano agora, sem erro. Ainda trancou até a porta, caso ele não ficasse com medo. Seja homem Leon. Vamos lá agora. Vamos ali. Ele cresceu. Já. É rapaz. Foi difícil. Oh... Tá fácil. E aí 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 Ui Corre Meu Deus E aí E aí E aí E aí A chata E aí Agora Agora E aí E aí Tá doida? Aida! Aida! Você pode me ouvir? Vamos lá, sai da porta! Vamos, Aida! Vamos, Lil! Aida não está tão amoroso não. Quando sair do quarto, ela vai trancar a porta. Na moral, vou fazer todo esse processo de novo. Não vai demorar muito. Ah, mas boa! Eu estou atirando certo. 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 Isso é um... Serra, eu atalho! Ai caramba, levanta Leon, meu Deus, cara chato, pelunda, preula, sentiu Leon, ele sentiu Leon, fugiu cachorro, E aí, abre a porta, é o seu homem, resolvi o problema, Caramba, 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 Temos dentro do labo secreto do Umbrella, Eu vou encontrar algo para tratá-lo, então calma aqui na parte. Mas, eu só te acolher com estas doenças, Vai, salvá-la. É apenas eu, ou todos sempre ignoram o que eu digo? Eu te disse, é meu trabalho olhar para você. Mas... você estaria em perigo se você ficar com mim. Eu sei que eu só conheci você por um período curto de tempo, mas eu realmente gosto de estar com você. Eu... Eu sei... eu não sou capaz de cuidar de alguém, mas eu não quero perder você. Nós estamos deixando esse lugar juntos. Espere por mim, eu vou voltar. Opa! O cenário é diferente. Por aí, não falta mais. Quem é que está aqui? Já está aqui. Desceu. Alguém está nem conseguindo se levantar. Foi a armação ali, ó. Armaram, mano. E agora? Pô, essa saída não é de confiar, bicho. Vamos ali primeiro, ver o que tem ali. E aí? Nossa, que decisão difícil. E aí? Vou por aqui. Tá funcionando, não. É por ali mesmo. Essa porta aí é a que vai dar lá na sala, né? É, ó. É, vai. E aí? E aí? E aí? O que eu tenho que fazer? Sei que eu tenho que fazer essa caixa pra cá, por exemplo. Uma outra caixa ali. E aí? O que eu tenho que fazer? Ah, é um baú aqui. Sim, o Boiana. Ah, essa aqui é uma caixa. Deu uma caixa ali. E aí? Chega um semana pra cá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, o que você tem que fazer? Tem sangue aqui, aqui abaixo, pelo som, eu já sei quem é, e aí, tá aonde, ali, bora churrasco, vem, e aí, o outro, tem um outro aqui, o cheiro vem bem devagarzinho, e aí, o que você tem que fazer? E aí, o que você tem que fazer? Ei, cai, ei, ei, sai, doida! Ah! Que merda! O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer pra cá, é? Será que esse aqui é o final? Porque tem uma caixa lá De ídolos Por precaução, né? Tem que enfrentar o Gente boa lá de novo Por aqui Cuidado que tem que subir aqui, né? Pra cá Ah, pra cá eu tenho que trazer a caixa Beleza Cadê a caixa? Vamos voltar E? E? Cuidado, né? Investigação, reporte Save Aqui, ó Normalmente é isso mesmo Não, não Não, não Vou salvar agora não Deixa eu pegar a coisa lá em cima Tem cara de que Tem cara de que É o fim do jogo Se o item voltou É o fim do jogo É isso... É isso... É isso... É isso... É isso... Meio de adulthood Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Aí. Tá. Tchau. E aí. Não precisa me empolgar não. Se eu errar aqui, vai ter que fazer tudo de novo. Isso. Tá. Será que tem que ligar? Eu acho que tem que jogar aquele grandão aqui. Você vai ver? Tu vai lá com o pato do negócio. Um monte aqui. Fechado, tá ligado? Vamos lá, então. Vamos lá. 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 Eu já liguei, o elevador de bolsa já está ligado Ah, tá, tá, tá Ah, não entendi, peraí Ah, tá bom Ah, acho que entendi já Acho que é o elevador lá que estava desligado Ali, olha É aqui que está, que vai dar lá naquela salinha, olha E cadê essa chave mestre, colega? Ah, tá Galera, vamos encerrar o vídeo por aqui, hoje do Resident Evil 2 edição Leon, né? A edição especial aí E ficamos na próxima quinta com a parte final do Resident Evil 2, beleza? Falou Compartilha, comenta e deixa o like aí, galera E acessa as nossas redes sociais aí, os links na descrição, ok? Falou Tchau 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 Tchau